Nesse dia aí eu tava pescando, jogando minha linha, coisa e tal. Aí lá vai, lá vai, a paleta tava batendo muito nesse dia, eu nunca esqueço, como me lembro como se fosse hoje. Aí quando eu fui pra sair da onda, meu celular caiu. Meu celular caiu na água, pai. Caiu na água, e aí aquela agonia, meus amigos me ajudaram aqui, mergulhou pra ver o que achava. Aí aquele dia pra mim foi um dia mais triste pra mim, porque eu não achei o celular. Só por causa do celular? Não, mas o negócio não foi celular, não era o aparelho, era o chip. Eu tinha muito contato. Contato importante. Importante, de cliente. E ali eu fiquei agoniado. De negavete, que conhecia. Todo mundo ali, aquela agonia, meus amigos, todo mundo procurando, compadre. Mas escurecendo, todo mundo foi embora, fui triste. E no outro dia eu tava aqui, pra procurar, procurei. Na esperança de achar o aparelho ali? Eu não achei o aparelho, não achei. E aí lá vai, uns três dias em seguida aqui, pra procurar, nada. Aí eu desisti, perdi a esperança. Foi na beira da praia? Foi, foi, aqui na beira, o celular tava aqui, mas tava cheia, tava enchendo. E você não foi na parte da areia não, pra procurar? Foi, eu não, mergulhei. Eu vim daqui até lá, mergulhando pro outro, procurando. Não, não achei nada, ninguém não achou, eu não achei. Pronto. E aí eu desisti, perdi a esperança. Eu sei que, depois, três meses depois, quando eu chego lá, tava em casa, bateram na minha voz, meu compadre. Meu compadre, perdi a sexta-feira santa, eu falei, abracei ele. Meu compadre, ele ia ser a sexta-feira santa, trouxe um peixe pra você aqui. Falei, o que, meu... Olha o tamanho do peixe, xarel, rapaz. É xarel? Xarel. Grande. Aí eu falei, pô, meu compadre, já que você trouxe o peixe, eu quero que você hoje fique aqui, que eu vou fazer o meu carca pra gente. Aí eu peguei o peixe, botei lá no fundo, lá em casa, em cima da mesa. Meu irmão, quando eu abri o peixe, compadre, olha o celular dentro do peixe. Meu irmão, fiquei agoniado, aí eu fiquei tremendo. Seu celular? Meu compadre, meu compadre, meu compadre, o celular aqui dentro do peixe. É o meu celular, meu compadre, calma, pô, você sabe que é o seu. Pô, vem agora, liguei. Quando eu liguei o celular, apareceu a minha foto. Foi mesmo, né? O meu celular. Meu irmão, eu comecei, dele mesmo, comecei a ligar pros meus amigos, que tava naquele dia aqui. Rapaz, o celular ficou quantos meses? Três meses. Três meses? Porque eu pensei, engole tudo. E aí o celular, você ligou? O celular bom, dá desgrava. Meu amigo, o celular daquele tempo, não era igual o de hoje, não. O de hoje, você tem que carregar todo dia. Aguenta uma pancadinha, né? Qualquer coisa que tá quebrando, tá rachando. O celular de antigamente, você não carregava todo dia. E como eu tava ali na barriga do peixe, três meses, não descarregou, porque eu não tava usando, não tava utilizando. Aí por isso que eu tava ficando três meses na barriga do peixe. Todo bom, todo bom, não tava enferrojado. Todo gostoso, todo beleza, beleza. Ligou, na hora você... É dele mesmo, pra meus amigos, que me ajudou num dia a procurar no dia que eu perdi. Comecei a ligar pros meus amigos. Crédito, tinha crédito, tinha tudo. Então você tem seu cumpadre como prova ainda, né? Só ele, eu tenho dez pessoas de prova, testemunha aqui naquele dia. Você chamou gente lá na... Chamei todo mundo pra ver, todo mundo foi lá pra casa naquele dia. Só faltou registrando...